Bem gente, aqui está a parte de entrevistas do site que eu estou recomendando para vocês estudarem, avaliarem com cuidado. Aqui, nessa parte de entrevistas, nós temos várias dicas do mercado publicitário com vários profissionais bastante conhecidos. Então, você pode checar as entrevistas desse pessoal e, ao mesmo tempo, estabelecer suas próprias conclusões em cima do que você deve fazer em termos de redação publicitária. São fontes muito boas para você pesquisar. Você clica aqui em Confira e, ao mesmo tempo, você vai ter isso, o material da entrevista que você pode acessar. Ao mesmo tempo, você vai observar que as entrevistas vão variar. Vão falar um pouco da biografia do profissional dos publicitários, vão falar de cases, de sucesso e assim por diante. Tem aqui os dados. Aqui na parte da biblioteca, o que nós temos? Nós temos um conjunto de materiais que você pode comprar, livros super interessantes. Fica a dica aí para você acessar e comprar. Você pode comprar pela Livraria Submarino, pelas americanas.com, pela Livraria Cultura. Alguns livros. Tem várias maneiras diferentes de você comprar. Tem propaganda, é isso aí. Contribuições da língua portuguesa para redação publicitária. Isso aqui é bem legal. Redação publicitária, sedução pela palavra. Redação publicitária, a prática, na prática. Redação publicitária, posicionamento, copy criativo, propaganda de A a Z. Esse aqui é um clássico. Propaganda, teoria técnica e prática. Roberto Mena Barreto, criatividade em propaganda. Criação na propaganda impressa. Propaganda brasileira depois de Washington Oliveto. Washington Oliveto, que é um publicitário super conhecido. Que é o cara das Havaianas, que reposicionou a marca das Havaianas. Você pode também comprar. Raciocínio criativo na publicidade. Manual prático de criação publicitária. Propaganda ilimitada. Os piores textos de Washington Oliveto. Mídia impressa e eletrônica, como é que elas funcionam. Redação publicitária do Carrascosa. Esse estudo sobre a retórica do consumo, que a gente já trabalhou na aula passada. Oportunidades passadas. Como fazer propaganda funcionar. Propaganda o caminho das pedras. Como ingressar no mercado publicitário. Tudo que você não queria saber sobre propaganda. Um livro do próprio Washington Oliveto aqui. O que a vida me ensinou. Então, vamos clicar em um deles aqui. Você vai ter a descrição do livro. Os conteúdos que ele aborda. De uma maneira super interessante. E é direcionado automaticamente para o site de compra. Você decide se vale a pena comprar. Se não vale. Olha o preço. Não faz a propaganda de nenhum livro aqui. Mas é bacana vocês pesquisarem na internet. Algumas informações iniciais sobre o livro. De modo a que você possa garantir para a sua formação. Mais informações necessárias. Caso você queira se aprofundar nessa área. Tá ok? Vamos avançar na aula, gente. Vamos avançar na aula.